Oi gente, tudo bom? Passando aqui, agora pra passar pra vocês o porta-docinho da Bela. Olha que fofureza, tá? É simples, tranquilinho e fica bem bonito, tá? Terminei as feras, né? Tá aqui, olha como fica lindo, gente. Imagina isso na mesa, gente. Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Já encapei aqui as cabecinhas com o círculo, tá? Desse número 30, que é o quarto tamanho do menor pro maior do cortador, do que está, tá? Naquela cabecinha que eu já tinha mostrado pra vocês. Então, vamos lá. Quem não é inscrito, se inscreve, gente. Se inscreve aí, compartilha, curte, deixa seu like. Comenta, deixa seu comentário pra mim, gente, que isso é bem bacana, eu gosto muito quando vocês comentam. Tem alguns comentários, muitas das vezes, né, né? Gente, né? Fica até meio assim, mas tudo bem, faz parte. Mas sempre críticas construtivas e respeitosas com educação são muito bem-vindas, tá? Então vamos lá. Você encapou, tá? Com esse círculo, encapou aqui. A gente já tinta os olhos. Se tiver canetinha permanente também pode sim, tá? Eu vou estar... Fazendo com tinta. Olha, na produção, é o que eu falei com vocês. Não finaliza uma peça pra depois passar pra outra, não. Vai indo por parte em todas. Tô pintando os olhinhos, vou pintar os olhinhos de todas. Vou deixar secar. Eu encapei a cabeça? Encapei de todas. Vou fazer os cílios? Faço os cílios de todas. Vou fazer a franja? Faço a franja de todas. Vai fazer o rabo de cavalo? De todas. O coque? De todas. E assim por diante. E assim vai agilizar. A sua produção. Porque senão fica... Torna-se mais demorado. Pra terminar a sua peça. Deixa eu já fazer aqui. Aproveitar. Eu tô fazendo essa... Essa parte com vocês. Então eu já... Já tô com a parte aqui de pintar, né? Os olhinhos. Então eu já pinto logo. Tá bom? E tem todos os olhinhos. É o vídeo. O que é o vídeo? O mamãe tá fazendo vídeo. Mas... Cadê? Cadê? Ali no celular. Tá. Florinha sempre, né? Dá um jeito de entrar no meio da gravação. Porque ela é dessas. Oi, gente. Fale. Oi, gente. Feito isso. Também tem a parte dos cílios. Pincel Condor 22200. Eu sempre corto, gente. Vocês sabem. Já tinha falado aqui. Eu sempre corto. Deixo bem fininho. A cerda. Eu comprei esse aqui agora. 40200 também da Condor. Eu vou mostrar. Ele geralmente vem assim, mais gordinho. Tá vendo? E eu corto ele pra deixar assim, fininho. Olha a diferença. Tá? Eu corto e deixo só um filete. Uma coisinha de um coisinho. Tá? Eu faço isso com todos, gente. Aí, você... Eu sempre que pareço com a mão suja, né? Por causa disso aqui. Hidrato na água. Tiro o excesso da tinta. Ó. De um lado. E tava suja, né? Né? Vira os caminhos pra baixo. Né? Passa o outro lado. Pra sobrancelha A mesma coisa Um lado Obrigada, bota aí com a mãe Vira de cabeça pra baixo E faz o outro lado Tá? E aí vocês vão fazendo Todas elas Dá o balde velho Tudo bem Feito isso, você vai pintar os olhos Vai deixar secar, ok? E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer a prancha A massa, aquela que eu te falei Eu te falei, eu falei pra vocês Da questão Massa branca E o pózinho de chocolate Que eu tingi, tá? E aí vocês vão deixar a tonalidade que vocês quiserem Tá bom? Toma sovada Eu não pesei Vou pesar aqui pra vocês Uma grama e meia De massa pra franja Mas eu ainda acho que vai sobrar Porque eu não pesei aquela lá que eu fiz Como eu faço essa parte da franja, gente? Bolinha Com a mãozinha inclinada Eu vou afinar um lado Viro o outro lado E a mesma coisa Então, fica um meio gordinho E as pontas fininhas, tá? E aí a gente vem aqui Vou passar uma linha Ó Colo aqui Eu centralizo E depois eu desço Puxo Eu não quero que fique grande O primeiro ali eu fiz Ficou grande Com o pedido demais a franja Eu não quero deixar grande, não Ó Tá? Parece a terrabinha de um chapéuzinho, né? E daqui A gente Vem no meio E divide Porque eu faço assim Eu acho mais prático Do que eu fazer É... Duas coxinhas Bota de um lado Bota de outro As linhas eu já faço assim Inteira E só divido, tá? O coquezinho Um grama, tá? Um graminha já é o suficiente Bolinha Você vai colar Aqui em cima Uma gotinha só de instantânea Ou cola branca Tá aqui em cima o coquezinho Tá? Deixa ele em cima Porque ele precisa ficar aparente Tá ok? E aí a gente pega A nossa basezinha Que já vai estar seca E a gente vai colar Bota uma instantâneazinha Bota uma instantâneazinha Bota uma seguradinha Tá aqui Aí o que a gente vai fazer? O rabinho de cavalo O rabinho de cavalo Também não precisa Muita massa Uma graminha e meia Também Então, pra franja Foi uma graminha e meia Pro rabinho de cavalo Também E pro coque Uma graminha Tá bom? E o rabinho de cavalo Nada mais é Do que uma coxinha Também Tá? Eu deixo ela assim Aí Boto um pouquinho Instantâneo aqui Venho Daqui de trás, ó Daqui de trás E vou trazer aqui pro lado Ó Trago aqui pro lado E viro aqui Tá? Aí fica assim Bem tranquilinho, tá? Agora eu vou ajeitar Pra que o rabinho de cavalo Não impeça O nosso cortador assim Ficar direitinho Tá retinho Na base Na nossa mesa Tá? Ok? Pra partezinha da coroa Gente Foi, Bela? Foi, Bela? Partezinha da coroa Se vocês tiverem Uma fitinha De strass Um strass Bem pequenininho Vocês podem colocar Vocês podem colocar Os strass Separadinhos mesmo Vocês podem colocar Vocês podem botar Tinta dourada Tinta prata Eu peguei essa daqui Que é bem Antiga Ela é cristal A cor dela É perolado No caso Essa aqui eu ganhei Essa tinta Já tem um tempo Tinta relevo Perolado Tá? E aí eu venho Pra fazer Como se fosse a coroa Que facilita muito Eu só venho aqui, ó Em volta desse coque aqui Calma aí Que isso aqui Entope Que é uma beleza Sempre acontece comigo Vocês sabem Vocês sabem disso Eu venho aqui, ó Pressionando E dando uma puxadinha Ó Dando as gotinhas, né? Como essa minha tinta Tá bem grossa Vai ficar essa dificuldade aqui Calma aí Ela tá bem grossa mesmo Eu tenho feito assim Até pras noivas Porque muitas das vezes Eu não tenho Uma coroinha Ou uns traços Pra colocar Então isso aqui Tá ajudando bastante Só que agora Ele tá de gracinha Né? Fiz aquela ali Não deu esse problema Já tá bem no finalzinho Vou comprar outra E aí Eu boto Do jeitinho Que eu quiser Aqui E dá A impressão De ela tá Com uma coroinha Não sei se dá Pra vocês repararem O efeito Eu encosto E puxo Que aí Ficam aquelas gotinhas Da tinta relevo Fica bem legal Tá? Depois disso Cara Como a gente tá fazendo Uma coisa básica Mas pra ficar Bonita também Né? A gente vai fazer As rosinhas Características mesmo Da Bela Você pode fazer Ela manual Eu usei Pra essa daqui O meu molde Isso aqui é da minha coleção Da Ateliê Doce Biscuit Eu usei essa daqui Tá? Pertinho da outra Maiorzinha Tá? Eu usei Essa cavidade Esse molde É da minha coleção Tá? Para Ateliê Doce Biscuit Vou mostrar pra vocês Que ela sai Direitinha Isso aqui Gente Olha isso Poxa Isso aqui É agilidade total Pro nosso trabalho Facilita Muito A nossa vida Ainda mais Se for Em produção Sem contar Que ela sai Perfeitinha Gente Não precisa Ajeitar Nada dela Tá? Olha isso Enquanto eu tô falando Com você Ó Com vocês Já foram Quatro rosinhas Então Vocês podem Tá fazendo Tirar todas As rosinhas Colocou elas Assim A cabecinha Já tá Aqui na base Começa a tirar Todas as rosinhas Vê a quantidade Que você vai precisar Depois vai só colando Gente Agilidade Pro seu trabalho Ah tá Mas é claro Que todo mundo tem Esse molde Tá? Da minha coleção Então vamos fazer manual E é Eu já fiz rosas Com vocês Também Né? Tem vídeos aí Mas eu vou tá fazendo agora Pra quem é novo Aí no canal Ó Abri aqui Apertei E vou girando Pra dentro E descendo Tá? Descendo Pra essa outra parte Aqui ficar Indo pra cima E aí você vai fazer Do tamanho Que você quer A sua rosa Depois que eu fechei Ó Vem aqui E corto Tá? Tá aí uma rosinha Tá ok? Essa daqui Já é mais É Daquelas rosas Em camadas Mas isso aqui É um 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 modo mais fácil Vocês Ah tá Mas eu quero fazer Daquela Essa dali Eu fiz assim Fiz o miolinho Tá? E fui pegando Aqui ó E colocando pétalas Eu fui fazendo assim Ó Coloquei uma Coloquei outra E aí no meio Dessa Já venho Com outra Ó E aí já é diferente Tá vendo? Não sei se dá pra vocês perceberem Já fica encamadas As pétalas Foi do jeito que eu fiz Essa daqui Só que pra fazer Pra molde A gente faz De outra forma Porque senão Não dá certo A gente faz mais gordinho E tal Então Foi dessa forma Aí Uma delas Estão molinha Posso vir aqui Com a cola branca Vejo Que ela tá aqui No meio Eu vou botar Uma aqui Outra aqui Pra ficar aparente E uma no meio Aqui atrás Eu encaixo Aqui no portadorzinho Eu vejo a direção Direitinho Gente E a outra aqui atrás E encaixo também Ó Olha que graça Que ficou Gente Isso aqui Muito lindo E muito fácil De fazer Pra quem não viu A forma de fazer A cabecinha No vídeo Do portadorzinho Da fera Eu fiz manual A cabecinha Tá gente Então Como é do mesmo Da mesma forma Então não fiz agora Que é pra adiantar O processo Olha isso E me sigam lá No instagram Gente Que eu vou postar Fazer um vídeo Bonito Deles assim Todos assim Bonitinho Na mesa Vocês vão ver Ela em quantidade Como que fica Tá bom Muito simples Muito tranquilo De fazer Eu espero que vocês gostem Quem fizer Me marca lá no instagram Que eu vou ficar Muito feliz Tá bom gente Arroba Tatiana Underline Vianai Vou deixar na descrição Do vídeo Lembrando Que Temos aí Nossos parceiros Que é o ateliê Do subspe Né E massas Policol Arte Policol Artesanato É o instagram Policol Underline Artesanato Tá bom Massas da Policol Um beijo Gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau